Fala aí galera, tudo bem com vocês? E bom galera, a gente está aqui com um vídeo de Minecraft Pocket Edition Hardcore E bom galera, nesse vídeo aqui É de Pocket Edition Hardcore E a gente vai fazer muitas coisas E não pode morrer E se a gente morrer Já era sério, entendeu? Então a gente tem que ter uma sobrevivência Muito boa, a gente tem que sobreviver Por muito tempo Lá no modo Hardcore aqui, ó A dificuldade É máxima, ou seja, Hardcore Nesse aqui Bom Eu vou pegar uma dele, a gente tem que tomar Muito cuidado, calma aí Tá, beleza Tá Vamos pegar uma Bom, ó A gente tem que tomar muito cuidado A gente tem que fazer nossos equipamentos Pegar Iron Mas eu já... Mano Mano Bugou, feio Mano Travou tudo O Minecraft está meio bugado, feio Não Mano O celular inteiro Nossa Que O que é que é o Hardcore de bug? Meu Deus do céu Tá, eu não sei porquê, mas travou todo o Minecraft Eu tive que... É... Abrir ele de novo Então, vamos lá, né? Vamos pegar comida Porque a gente não pode morrer, né? Comida vai ser bom Tipo, demais Tipo, subjetivo também aqui Porque... Se ela acabar tudo Aí vai... Vai ferrar tudo com o meu negócio Eu vou pegar o MyCraftTable aqui Qualquer coisa Se tiver travando muito vídeo É... É... Eu posso passar o próximo episódio Tá bom? Se tiver travando muito, né? É porque o meu Minecraft tá travando Pra desgramar um lado aqui Muito ruim Tipo Nossa Vai ser muito ruim Mano, aqui não tem quase nenhum animal A gente tem que ter cuidado, né? Pra gente não perder Pra gente não... Comer essa carne aqui Porque tipo A gente tá ela Aqui Fazer a picaretona Pra gente tomar muito cuidado, feio Mano, a gente não morre, feio Tipo, um zumbi Uma aranha Sei lá, mano Nossa Creeper, mano Nossa Eu nem quero pensar Em ver um Creeper na minha vida Você é louco, mano Quero fazer uma... Ah, não dá pra fazer ainda Ai... Ai, agora dá pra fazer Bigorna não A fornalha Pra gente esquentar a nossa carninha Porque carne vai ser sagrada aqui Não só aqui, né? Como na vida real também Vai ser muito bom Essa carne aqui, ó Carne, 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 carne Direito Não, a gente vai correr sim Corre sim Vamos tentar correr menos Vamos pegar essa... Esse frango Nossa, uma vaca Uma galinha Vamos correr então, vai Fazer o que? Nossa, duas galinhas Meu Deus do céu Vai dar comida Demais Ai Tem outra vaca lá na frente Mano Pensei que tinha sumido Nossa, eu vi ele comeu a terra A grama ali Olá Vamos ver ela comendo Vamos matar, vamos ver Coitada dela Fazer o que, né? É a vida Calma Cadê a nossa fornalha? Um bifão É Praticamente É um filé É Um filé Ai Meu Deus do céu Falei Não acredito Não, não, não Tá Será que a gente pode morar ainda debaixo da água? Tipo Seria muito legal Mano Debaixo da água Calma Eu vou quebrar Ah Meu Deus do céu Coisa Ai Quebrei Pé Eu acho que é melhor a gente morar debaixo da água Sei lá, mano Mais uma nova no Minecraft Não nova assim, sabe? Nem muita gente Faz isso Não é tanto gente Que faz isso Com o Minecraft Meu Deus do céu Ai Corre, 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 corre Ufa Tá madeira Ô caramba Eu já peguei Ah, não Aqui, ó Nossa De novo Mano Mano Muito Assim, mano Ai 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 meu Deus Tem que ver Que esse Minecraft Travando Ai, voltou Eu vou tentar resolver esse bug aí Peraí Salvou, né? É, salvou Salvou Beleza Agora a gente precisa pegar a madeira Madeira E aí a gente pode pegar a madeira Oh, madeira é mais rápido Oh Nossa Nossa Não Eu não fiz isso Eu fiz uma alavanca, mano Nossa Eu cliquei sem querer no botão Ah Não, é de boa Pelo menos é uma pedrinha, né? Ele vai fazer Não vai dar Não vai sentir muita falta Aqui Então a gente vai pegar essa madeira aqui Pra gente Fazer a nossa casinha Vamos pegar essas duas árvores que já estão juntinhas aqui E já vamos, né? Fazer uns itens bem bons aqui Bastante madeira E é assim que eu gosto Fazer um machado que é bom E de pedra Nem que compensa fazer um machado de diamante Tipo, de pedra já é bom Aqui Alçapão Alçapão Rabbit Entendeu? Não, não foi legal Não, 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 não Vossas de... Nossa Que vossa de piada Eu devia me arrepender por isso Calma Aqui Ah, não, moça Tô fazendo uns itens tudo, né? Tudo errado esses itens Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma Eu vou abrir esse alçapão aqui Meu Deus do céu Cai aqui embaixo Não, de boa Tem uma escada aqui Tá, então Já aqui Já aqui, né? Já vou começar a minerar Espera Tá, umas três pedrinhas aqui Não, umas seis pedras Pra mim fazer duas picaretas Porque seria muito melhor, né? A gente quebrar com... Uma picareta melhor do que quebrar com essa Nossa Eu peguei até mais uma Uma pedra a mais Aqui, ó Picarate Pronto Calma aí Deixa eu tirar todos os itens do meu inventário aqui Só pra mim arrumar ele Da minha barra de roda Da minha roda aqui Pronto Pega isso aqui Pega isso aqui Pronto Vamos vazar daqui Vamos ir aqui embaixo Porque daqui a pouco já é de noite Já, hein? Meu Deus do céu Tá escuro Se não tiver vendo aqui, mas aí O bagulho tá feio Pera Pera, já volto Vou dar Pronto Só que não adiantou nada Tá, vou cavar aqui pro lado Cavar não, né? Destruir Só aqui Boa Meu Deus do céu Não, velho Cascalho, mano Mano Ah, eu odeio Cascalho, velho Não, Cascalho Não, Ariane não Também não Não, é Por que Cascalho? Não Que raiva, mano Vou pular Tô com sono Calma Então deixa eu subir aqui em cima Meu Deus do céu Tá escuro Tá escuro aqui Nossa Meu Deus Pega essa madeira aqui Vamos vazar Vamos vazar Pra nossa casa Meu Deus do céu Minha língua tá toda bugada Meu Deus do céu Zumbizão Zumbilão Zumbilão Corre Ai Uh Fecha essa porta Ufa Meu Deus do céu Aí Agora vamos fazer Fazer E tal Aí Finalmente luz Isso aqui WTF Tava batendo com o machado Ai A gente precisa Tomar bastante cuidado Com esses monstros Ainda mais o Creeper Que ele vai explodir tudo Tipo Talvez eu vou morrer Por um Creeper Ou talvez Ele vai explodir Toda minha casa Entendeu? Não Ele não vai conseguir chegar aqui Comer um pouco Boa Aí agora é só cavar Ô Cavar não Deslize os blocos E ó Uns três Assim É Meu Deus Acabou tudo aqui Deixa eu pegar o carvão E a madeira Pegar o stick E fazer Tocha Aí Boa 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 Agora a gente Tem uma casinha Aí né A gente tá com Sorte né Agora A gente tá bem Tá bem Por que Porque tipo Na verdade Na verdade Na verdade Eu faço Eu Minero Antes Não faço Uma casa E depois Que isso acontece Que eu Eu só faço Uma Eu só minero Aí eu não tenho Uma casa Difico lá Morrendo Morrendo Por zumbi Creeper E morrendo Não né Eu espero Ficar de dia Lá na caverna Depois eu subo E faço Casa Mas é melhor Fazer a casa Antes né Pra depois Minerar Nós já fazendo A casa A gente Encontramos Iron Que bom Depois eu Conserto Aqui Com pedra Mas a gente Consegue Bastante Iron Vai Fiz aqui Tá bom Olha o tom De pedra Que a gente Já tem Vamos Aproveitar Aquela Picanha Já tá Acabando Quebrar Mais um Pouco De bloco Nossa Que raiva Nossa Que tom De brincadeira Que é Na minha Cara Nossa Nossa Casinha Tá de boa Aqui Agora eu quero Como eu gosto De ficar pulando Dentro de casa Não sei porquê Eu vou liberar Um espaço Aqui Pra ficar pulando Aqui Beleza Aí eu vou liberar Um espaço Aqui Pra gente Ficar Pulando Aqui Pra não ter Nada Atrapalhando Nós E é isso Mano Essa casa Aqui Vai ficar Bem Legal É Vai ficar Bem Legal Mesmo Tipo Tô conseguindo Bastante pedra Com essa casa E o bom É que Com essas pedras Eu vou ter Como fazer Tipo Bastante Equipamento Né Espada Picreto Machado E também Vou poder Construir Bastante Coisa Tipo Umas torres De pedra Por causa Se eu quiser Pegar Arquiflash E ficar Tirando De cima Aí Fica Então é bom Qualquer coisa Vocês quiserem Também Nós pode Trazer Algumas pessoas Aí E é isso É Vamos lá Tá bom Já Mano Aí Ó Olha como Tá bonita A casa Esqueci Dessa pedra Aqui Agora a gente Tira Essas torres Porque senão Vai ficar Muito Feio Não Vai ficar Feio A gente Coloca Em cima Tá ligado Aqui Vai ficar Essas tochas Assim Vai ficar Feio Ó A gente Coloca Aqui Ó Uma Eu errei Lugar Aí Agora sim Pronto A capa Do vídeo Vai ser Eu na casa Vai ser Eu na casinha Ó Tá de boa Tá super De boa Eu espero Que não venha Um creeper Me mate Agora Mas tudo bem Vamos Aqui fora Meu Deus Tem um esqueleto Ali Tem um esqueleto Uma aranha Meu Deus Do céu Ai meu Deus Do céu Sai daqui Vamos pegar Essas ovelhas Pra gente dormir Fazer uma cama Pra não é dormir Tá ligado Aqui a gente Precisa de muito Mais ovelhas Pra gente Fazer uma cama Nossa Eu tô grupado Feio Hoje é sexta-feira Moleque Aquela alegria Que bate Tá ligado No coração Meu Deus do céu O zumbi Tá molhando Parado Meu Deus do céu Nossa Tem um zumbi Aqui embaixo Já morre Né parça Já morre Né parça Aí logo vem um zumbi Por trás De mim Nossa Nem vou falar nada Nossa Quase que o zumbi Vem por trás De mim Me mate Ali Tá ligado Me mate Ih caramba Falei errado Ui 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 Ah Tô quase Que eu zumbi Entrando aqui dentro Feio No Aí quando eu fizer Essa torre Eu posso fazer Um arc flash Matando as aranhas Com cuidado Né Quando eu tiver Com a armadura Toda certinho Falar em armadura Eu vou esquentar Esses iron Pra gente fazer Uma armadura De iron Aí Quando a gente tiver Com a armadura A gente sim Sai de casa Pra gente matar Os mob E aí Mano A gente fica Totalmente Bolado Vem A gente fica Matando Os mob Matando 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 E quando for De noite A gente pode Ficar atirando De lado De cima Entendeu Aí Aí vai ser Muito bom Ficar atirando De lado De cima Meu Deus Seu Peraí Olha o zumbizinho Aqui ó O zumbilão Vou bater nele Ai Aí logo Ele entra Aqui dentro De casa Imagina Isso é louco Morre zumbi Morre zumbi Aí Matei o zumbi Boa Boa Fecha aí E bom galera O vídeo Ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixem o like Para o Steve Deixem o like Para o nosso canal E se inscreve Se inscreve No canal Se inscrever É fácil Você Clica no botão Inscrever-se Aí embaixo E aí É só Você clicar Nesse botão E ativar o sino Se você Quiser Receber as notificações É só Se ativar o sino Agora Se você não quiser É só não ativar Entendeu? Então Deixa o like E Tchau